Isso não tá dando certo, não. Bom, eu medito e fico assim impressionado com pessoas que não recorrem à meditação em tempos tão corridos, né, como os que a gente vive. Meditar pra mim é muito importante pra eu me conectar comigo mesma. Eu preciso desse momento de silêncio toda manhã. Comecei a meditar na pandemia. Antes eu tentava, eu não conseguia de jeito nenhum. As minhas meditações preferidas, elas têm a ver com a natureza. Eu gosto de meditar usando a respiração. Pra acalmar um pouquinho a minha ansiedade, o meu medo. Eu tenho a meditação pra acordar, eu tenho uma meditação que é quando eu vou me preparar pra trabalhar e eu tenho a meditação que é pra dormir. Quando tem muito barulho ao meu redor, eu sempre me distraio. Filhos. Tem coisa que a gente se preocupa mais do que os nossos filhos? Crianças, cuidado com esses fogos de artifício. Violência, me dá um friozinho na barriga. Tô lembrando de uma cena, eu meditando, meus filhos querendo falar comigo. E os olhos fechados, eles vinham respirar na minha cara, que era pra eu parar, né? Ser um dragão guerreiro é quem eu sou. Kong Fu Panda 4 chega no dia 21 de março nos cinemas em todo o Brasil. Te espero lá.